Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo aqui. A gente começa com essas imagens aí de Kuala. Essas imagens aí pessoal, na Malásia muita chuva por lá, alguns dias já, e muitas inundações e prejuízo à população. Também aí quem vem acompanhando esses dias aí, na Austrália pessoal, muita chuva por lá, principalmente em Sidney aí, capital também aí, já com bastante número de pessoas aí, a gente não pode falar aqui que o vídeo vai ser derrubado, né? Mas muito prejuízo à população, transtornos aí, e a água ainda não está se dissipando. Muitas inundações e vocês vão ficar aqui com essas imagens, valeu? Você que é novo no canal, já fica aqui nosso convite aí para você se inscrever e acompanhar aqui todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. Quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham aí, como que anda esse clima nosso. Descontrolado tá, né pessoal? Totalmente descontrolado, inundações aí em vários cantos, aqui em Minas mesmo. Até poucos dias aí, muitas inundações, agora já estamos aí com sol aqui de racha. Valeu, um grande abraço a todos, tenha todos uma ótima noite. Olha o arom. Ah, o carro está voando, olha o que rápido está voando. Ah, o carro está voando. Tchau, tchau.